Você já ouviu sobre o Tabernáculo de Moisés? E por que esse assunto tem a ver com a adoração? Nesse vídeo vou te explicar. No nosso Instagram, nós fizemos um post sobre o Tabernáculo de Moisés. Mal sabia que haveria tantos saves. Então, se você não segue o nosso Instagram, clica aqui embaixo que você pode ser um dos nossos seguimores. E a gente aqui vai sim sempre te dar conteúdo aqui no nosso canal Alto Monte Ensina e também no nosso Instagram, porque a gente realmente quer te ajudar na sua vida prática de adoração. O Tabernáculo de Moisés pode parecer somente uma história do Velho Testamento, mas faz total sentido nos dias de hoje. Então, eu vou te explicar o que é esse Tabernáculo de Moisés, como que isso tem a ver com a sua vida. Vamos ver primeiro em Hebreus 8, 5. Em Hebreus capítulo 8, nós cremos que o autor de Hebreus, muitos dizem que foi apóstolo Paulo, ele está falando então sobre o quê? Sobre tudo aquilo que Cristo fez na cruz. E ele então fala da referência ao Tabernáculo de Moisés. E ele fala no versículo 5, que a velha aliança, né? Ela se tornou sombra das coisas que viriam a acontecer. Ou seja, o Tabernáculo de Moisés, ele é a sombra daquilo que viria a acontecer. Para nós entendermos o que aconteceu, a gente precisa, às vezes, entender o que aconteceu antes, essa sombra. E por isso que, então, a gente estuda o Tabernáculo de Moisés. Em Êxodo 25, versículo 1 a 2, Deus, ele instrui Moisés a construir um Tabernáculo para que ele pudesse, de alguma forma, se comunicar com o seu povo. Desde o Jardim do Éden, em Gênesis 3, quando Eva e Adão, eles pecam, e são expulsos do Jardim, o que acontece? Há uma separação de comunicação entre Deus e a sua criação. E daí, você vê Deus, ele tentando voltar à volta, né? Restaurar tudo isso, até que, finalmente, ele envia seu único filho para morrer por nós. Mas, durante esse momento que eles estão no deserto, Deus, ele institui o Tabernáculo para que, então, o povo pudesse, de alguma forma, ter contato com a sua presença e que ele conseguisse transmitir uma mensagem para eles. Como, então, que ele fez esse Tabernáculo acontecer? Ele instrui exatamente, Moisés, como ele deve construir o Tabernáculo. Tamanhos, materiais, quais elementos e tudo mais. Mas, tudo isso que Moisés está começando a ouvir de Deus está acontecendo quando Moisés está no Monte Sinai. E o que acontece? Ele está ali no Monte Sinai ouvindo de Deus e o povo acha que Moisés morreu. Moisés, então, ele morreu. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, construir um bezerro de ouro, porque quem que vai ser o nosso Deus? Bem, Moisés desce do monte e lá vê aquela imensa baderna bagunça. E lá estão todos os israelitas adorando o bezerro de ouro. E daí, Moisés grita lá no pé do monte e fala assim, quem aqui não concorda com essa bagunça? Vem aqui no pé do monte. Daí, sabe quem que vem? Somente a tribo de Levi. Então, Deus escolhe os levitas, a tribo de Levi, para, então, ter acesso a esse Tabernáculo e construir esse Tabernáculo e serem responsáveis por esse Tabernáculo. Por isso que você já ouviu na igreja, ah, os levitas e tal. Hoje, todos nós somos sacerdotes. Porque Jesus Cristo pagou alto preço, nós somos sacerdotes. Mas naquela época, somente os levitas poderiam, então, participar dos rituais. O povo inteiro participava, mas somente os sacerdotes, que eram na tribo de Levi, poderiam ter acesso, sim, ao Santíssimo Lugar e ao Santo Lugar. Então, eu vou explicar aqui para vocês. vai ter aqui várias imagens mostrando para vocês o que é o Tabernáculo. O Tabernáculo, ele não é somente uma tenda. Ele é todo esse espaço que você está vendo aqui na tela. Ele inclui todas as estacas, todos os elementos e também a tenda central. Essa área externa se chamava os átrios, aonde mulheres, crianças, idosos, velhos, jovens, o povão todo podia entrar. E ali havia música, celebração, gratidão. E havia dois elementos muito importantes neste pátio, nesse lugar chamado átrios, que era o altar de sacrifício e a pia do lavatório. Esse altar de sacrifício era, então, usado para que um animal que fosse perfeito, sem defeitos, consagrado, fosse, então, sacrificado como se fosse a propiciação dos pecados do povo de Israel. Então, todos os pecados eram colocados no animal e esse animal era sacrificado. Quem fazia esse ritual eram os levitas, eram o pessoal que era chamado de sacerdote. Eles faziam todo esse ritual, matavam um animalzinho, então havia, então, a pia do lavatório. Porque depois que você mata o animalzinho, você provavelmente vai se sujar. Então, eles se lavavam nessa pia do lavatório. E daí, eles poderiam entrar, então, no santo lugar. Nessa tenda que havia dentro desse espaço designado, que era o tabernáculo, havia, então, essa tenda que tinha duas divisões. A parte mais profunda se chamava o santo dos santos e a parte mais da frente se chamava o santo lugar. No santo lugar, haviam três elementos. O candelabro de sete lâmpadas, que a gente chama de menorá. Havia também a mesa dos pães asmos e também havia o altar de incenso. Então, os sacerdotes entravam ali, eles acendiam o candelabro, comiam dos pães asmos e também acendiam o incenso. Depois desse lugar chamado santo lugar, havia uma cortina que separava, que se chamava o véu, né? E havia, então, ali depois, a arca do conserto. Aquela arca do conserto, onde havia, então, ela era como se fosse uma caixa, né? Que havia os anjos em cima, os querubins, e dentro dessa arca havia a vara de arão que brotou, um pouquinho de maná que descia do céu, que era o alimento deles, e também as duas tábuas dos dez mandamentos. E no santo dos santos era onde habitava a presença de Deus, onde Deus se manifestava e onde somente o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, mais líder, poderia entrar e, então, ter uma conversa com Deus. Tudo isso acontecia uma vez ao ano, quando, então, o sacerdote, ele entrava e tinha esse contato com Deus. Os outros rituais aconteciam muitas vezes durante o ano. Só que tudo isso havia uma distância. Como mulher, eu estaria participando, talvez, só dos rituais dos átrios. Eu nunca poderia, talvez, entrar e realmente ver como era aquela arca do conserto e ter um encontro com Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu que separava o santo lugar dos santos santos foi rasgado, dizendo que não tem mais separação. Jesus, ele se doou para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Jesus foi o nosso sumo sacerdote, que foi até o fim por nós, que abriu o caminho para que nós pudéssemos, então, ter uma vida de adoração. A adoração, ela acontece nesse lugar do santo dos santos. É o lugar onde a presença de Deus ela é palpável, ela é tangível, onde você sai daquele lugar transformado. Mas muitos de nós vivemos nos átrios sem perceber. Ou a gente nem está nos átrios, a gente está fora do tabernáculo e nem sabe. Então, eu vou te falar o que significa tudo isso na prática e por que a gente precisa entender isso, sendo que Jesus já rasgou o véu, sendo que em Amós 4,11 fala que o Senhor vai restaurar o quê? O tabernáculo caído de Davi. E o que tem a ver o tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Davi? Então, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo super curto, mas vou tentar aqui resumir para você. Vamos explicar a simbologia do tabernáculo. A entrada se chamava o portão, tá? O portão, ele tinha todas as cores que representavam Jesus. Então, porque nós só entramos na presença de Deus através de Jesus Cristo. Ao deparar, depois que você entrava pelo portão, era um altar de sacrifício que representa a morte do nosso ego, representa a nossa entrega, a entrega da nossa vergonha, da nossa frustração, a morte do nosso pecado, do nosso orgulho, talvez a falta de perdão. Tudo isso precisa ser colocado no altar, porque ali precisa vir o fogo do Espírito Santo para queimar tudo isso. Porque se a gente não consegue se entregar completamente, entregar toda a nossa carnalidade, nós não vamos conseguir, então, acessar lugares mais profundos em Deus. Depois que nós, então, entregamos tudo, colocamos tudo no altar, o fogo do Espírito Santo vem sobre nós, estamos prontos, então, para ir para a pia do lavatório e ser refrigerado, ser lavado, renovado, através das águas do Senhor. As águas do Senhor, na Bíblia, representam muitas coisas, representam cura, restauração, renovação, todas vindas pelo Espírito Santo. Existem muitas analogias da água de Deus que escorre do trono de Deus, que traz cura, que traz alegria. Também entendemos que a purificação não é só quando nós estamos em pecado, mas também quando estamos cansados, quebrantados, entristecidos, essa água do Senhor vem para nos renovar. Então, depois que nós agradecemos porque a gente atravessou por causa de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, nós nos deparamos com um altar de sacrifício, onde nós entregamos o nosso ego, a nossa carnalidade, para que, então, nós possamos ser purificados, renovados e restaurados. E depois nós entramos, então, no santo lugar, onde nós podemos ser renovados no nosso fogo do Espírito Santo, onde o candelabro é aceso, que representa as sete igrejas, que representa o fogo do Espírito Santo, que representa a iluminação, tudo isso na nossa vida. Podemos também comer do pão asmo, que é um pão sem fermento, que é um pão da intimidade, onde eu sento a mesa com Cristo e nós trocamos olhares e nós, então, comemos desse pão, que também Jesus diz que Ele é o pão da vida, que nos satisfaz. E também, no santo lugar, nós exaltamos ao Senhor no meio da nossa dificuldade, no meio da nossa escassez, nós conseguimos exaltar ao Senhor e a nossa adoração e a nossa intercessão, que acontece ali também, ela sobe ao Senhor como um cheiro suave. E, por final, através do sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus e ter um encontro com a glória dEle, onde nós estamos face a face com Ele, onde não existe mais separação, onde nós somos completamente enxergados e reconhecidos por Ele e nós enxergamos Ele também. Esse lugar do Santo Santos é infinito. Então, não é porque você chegou nesse lugar do Santo Santos que você vai e acabou. Não, é o começo de uma dimensão celestial onde você pode adorar o Senhor por séculos e séculos, assim como os anjos fazem até hoje. Então, por que a gente precisa saber isso? Porque muitos de nós, nós não sabemos chegar à presença de Deus. E por isso que dependemos de um culto, dependemos de uma reunião, de uma conferência, porque aquilo vai o quê? Nos dá uma carona para a gente chegar à presença de Deus. Então, a gente depende de uma música do fulano, a gente precisa ser aquecido na nossa adoração, no culto, para chegar naquela música que a gente está esperando para agora, vou levantar a mão. Não! Você pode viver essa vida no Santo dos Santos todos os dias da sua vida. Então, hoje eu estou te trazendo o caminho para que você consiga fazer em casa. Então, eu vou te dar aqui sete passos bem práticos para que você consiga fazer o caminho do tabernáculo no seu lar, na sua casa aí, do seu jeito, ok? Então, vamos lá. Número 1, gratidão. Tenha um coração grato. Tenha um coração que reconhece que Jesus abriu o caminho. Número 2, entrega. Entregue tudo a Ele. Entregue para Ele aquelas coisas que você também não entende. Peça perdão pelos seus pecados. Então, você está lá no seu quarto, começa agradecendo. Depois vai e fala, Deus, eu entrego todo o meu coração. Três, purificação. Deixe com que o Senhor venha te purificar, te lavar, te transformar, te renovar, restaurar as suas forças. Como é que você sabe que você saiu do 2 para o número 3? Eu sempre falo isso. Quando você está, às vezes, no seu quarto orando e você sente que não está ainda, não está ainda, porque você está ainda no número 2, tá? Você está ali, no lugar de entrega, no altar de sacrifício. E eu quero que você persevere. Porque eu aposto que, se um dia você perseverar, você vai sentir um shift, uma mudança na atmosfera do seu quarto. Se você perseverar, muita gente não persevera. Ai, Deus, não fala comigo. Ai, não sei o que é lá tomar minha vida. E vai embora. Acabou de perder a chance de ter um encontro com a presença de Deus, mas não, desistiu. Ou fica distraído. Ai, eu esqueci de tirar a pizza do congelador e a conta de luz que eu esqueci de pagar. Não! Apega um caderno, anota ali o que você está lembrando na hora, fecha o caderno porque vai te garantir que você não vai esquecer. Coloca do lado, continua orando, continua orando, continua se entregando e falando, Espírito Santo, eu quero ter um encontro contigo. Eu não quero viver nos átrios somente. Eu quero estar no santo dos santos. Depois, então, que você sente que houve assim um romper no seu coração, você sente assim, a paz de Deus entrou no seu quarto. A presença de Deus está ali com você. Daí você foi para o três. Nem foi para o sete ainda, tá? Para o três, ok? Você vê como o meu Deus é infinito. Daí ali o Senhor te purifica, te renova, te restaura, tira aquele ranço do dia, tira aquela canseira, ele te traz forças novas. Daí o número quatro, número cinco, número seis, não tem ordem, mas nós somos o quê? Iluminados, nós somos satisfeitos porque Jesus, ele é o pão e nós também exaltamos a ele. Eu falo que intercessor que não adora não sabe interceder porque só podemos interceder de um lugar de adoração, só podemos ser um canal de bênção na terra se a gente está conectado à bênção do céu, certo? E nesse lugar, do santo lugar que nós intercedemos e por final, no lugar do santíssimo, lugar no santo dos santos, é onde nos faltam as palavras. A gente está lá chorando na presença de Deus, não sabe se a gente chora, se a gente grita, se a gente dança, se a gente rir, se a gente fica em silêncio porque é tanta a presença dele e você nasceu para estar nesse lugar todos os dias da sua vida, estar conectado com o Senhor. Por isso que em Amós 4.11 fala que nos últimos dias o Senhor vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Por que isso? Porque o tabernáculo de Davi era somente o santo dos santos. Por quê? Davi foi muito profético, a gente pode fazer um outro vídeo sobre o tabernáculo de Davi, que era somente o santo dos santos e porque Deus Ele quer restaurar isso na sua vida. Ele não quer que você fique preso nos átrios, Ele não quer que você nem fique preso no santo lugar, Ele quer que você viva e habita no santo dos santos todos os dias da sua vida, conectado a Ele. Mas sabe o que acontece? A gente peca, não é verdade? Eu peco, você peca, nós temos dias difíceis, dias ruins, então o que a gente faz? A gente sai da presença de Deus sem perceber. De repente a gente está triste, angustiado, estressado, só que daí a gente não sabe como voltar e por isso que eu acabei de ensinar tudo isso, porque se você seguir o caminho da velha aliança que é o tabernáculo de Moisés, você já vai logo entrar no tabernáculo de Davi que é a nova aliança, que é sim aquilo que Deus tem para a sua vida. Se andarmos no Espírito, usufruímos da nova aliança, mas se andamos na carne, usufruímos da velha aliança. Então o momento que você anda na carne, você terá que fazer esses passos do tabernáculo. Então repetindo, gratidão, entrega, purificação, iluminação, satisfação, exaltação e última é onde nós tocamos a Deus e temos o encontro com glória. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado e te inspirado a você tirar esse tempo para tomar, eu diria, não somente uns dois minutinhos, não, todos os dias, será que eu estou habitando o São dos Santos ou estou me contentando com somente os átrios? Ou será que eu estou esperando domingo chegar para eu sentir a presença de Deus? Você nasceu para ter acesso à presença de Deus todos os dias da sua vida, em todos os momentos. Se você quer entender mais sobre esse assunto, o meu livro A Mesa com Ele, ele é tudo o que eu falei aqui e muito mais sobre como é que a gente se mantém nesse lugar da presença de Deus, como que a gente chega nesse lugar da presença de Deus e como que a gente desenvolve isso na nossa vida, esse relacionamento de adoração. Então a gente deixa aqui o link de compra desse livro aqui na descrição do vídeo, então garanta sim o seu livro, esse vídeo não é propaganda para esse livro, mas esse livro realmente ajuda muito. Gostaria de orar por você agora então. Senhor Deus, muito obrigada por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada pessoa que deseja mais de ti. Eu peço Espírito Santo que o Senhor venha estar inspirando e trazendo uma convicção que só o Senhor pode nos trazer daquilo que a gente precisa ter na nossa vida. Eu peço que o Senhor venha estar falando ao nosso coração e nos dando mais fome e sede pela tua presença, que cada um tenha encontros marcantes com a tua glória, que nós nunca venhamos nos contentar em ficar somente nos atos, mas que a gente possa sim ter encontros sobrenaturais no Santo dos Santos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, se você quer ter mais material, você entre no nosso grupo do Telegram, que além de sempre disponibilizar muitas coisas para vocês, se você gostaria também de compartilhar esse vídeo para alguém, eu tenho certeza que vai abençoar, se você não é inscrito, se inscreva aqui, a cada 15 dias a gente sempre tem um vídeo ensinando sobre adoração. Deus te abençoe. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.